Foram enterrados ontem em Indiaporã os corpos de quatro das cinco vítimas da queda de um avião monomotor que aconteceu no último sábado em Jabuticabal, infelizmente, que tragédia, hein, gente? A Larissa Cruz está ao vivo agora pra gente e traz todas as informações, as atualizações deste caso. Bom dia, Lari. Bom dia, Sandro. Bom dia pra todo mundo e, claro, um Feliz Natal também, né, pra você e pra quem está nos acompanhando aí de casa. Realmente foi um acidente bastante triste que chocou ali a região de Jabuticabal, Fernandópolis e, claro, a nossa região aqui por conta das vítimas serem de Indiaporã, que é uma cidade aqui próxima, né, da gente aqui na nossa área de cobertura. Olha, as vítimas que foram enterradas em Indiaporã são Edson Silva Teles, de 42 anos, Renata Nogueira, 39 anos, Eduarda Silva, 17 anos e o José Ricardo Nogueira Teles, de apenas 5 anos. Eles foram enterrados no cemitério municipal ali da cidade, ali de Indiaporã. A quinta vítima, que era o piloto, é o Delcides Menezes Thiago, de 65 anos. Ele foi enterrado aí na cidade onde ele morava e que também era bastante conhecido, era envolvido aí na política e também tinha uma rede de óticas na cidade, então o pessoal conhecia bastante ele. Ele foi enterrado lá em Monte Alto, que era a sua cidade. Para a gente relembrar um pouquinho desse acidente, essa aeronave, o piloto saiu de Monte Alto para Fernandópolis, onde buscaria a família da companheira, né, da esposa dele. O casal Edson e Renata eram pais aí dessa mulher, a criança de 5 anos era irmão e a Eduarda, de 17, era sobrinha dela. Então ele foi buscar essas pessoas para passar o Natal ali em família em Monte Alto, mas por conta do mau tempo, ele sentiu dificuldades de retornar até o município e acabou tentando pousar de emergência ali em Jabuticabal, onde tinha uma praça. Foi a única coisa que ele avistou, segundo as informações da polícia. Ele tentou pousar ali, descer ali nesse local. Por sorte, não tinha ninguém passando, né, nenhum morador ali, não atingiu nenhum dessas pessoas que estavam fora da aeronave. E acabou que quando tocou o solo, ela pegou fogo, explodiu e acabou aí vitimando todas essas pessoas, essas 5 pessoas. Claro que esse caso está sendo investigado, né, Sandro? Mas realmente foi um caso que chocou bastante toda a nossa região e a região ali de Jabuticabal. Meu Deus, que triste, né? Olha só, Natal, né? A gente nem consegue imaginar a dor dos familiares, dessa família. Imagina só um momento de alegria na maioria dos lares da nossa região, né, e ter um acidente aí vitimando 5 pessoas. É como você disse, né, deve ter uma investigação. O SENIPA ou o SERIPA, que é o órgão regional, deve fazer a investigação para apontar as causas do acidente, saber se foi mal tempo, o que foi, se foi questão humana, falha humana ou mecânica. É importante esse tipo de investigação, né, para evitar possíveis futuros acidentes. Tem muita gente que tem medo de andar de avião, qualquer avião, mesmo esses de pequeno porte, quanto aqueles maiores, mas o avião ainda é, né, e sempre vai ser, é o meio de transporte mais seguro que a gente tem. Agora, o problema é quando a gente tem um acidente como esse, infelizmente, na maioria dos casos, acaba matando todas as vítimas, né? Que triste. Imagino o desespero das pessoas que estavam passando próximas desta praça em Jabuticabal. Que lamentável. Agora, Larissa, me explica uma coisa. Essa aeronave tinha capacidade para quantas pessoas, hein? Olha, Sandro, segundo a ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, o avião era um monomotor RF-10, né, RV-10, fabricado em 2012. E tinha capacidade para o piloto mais três pessoas. Então, teria uma pessoa a mais aí nessa viagem, teria essa irregularidade. Segundo as informações, o piloto tinha aí autorização, né, tinha o brevê para poder pilotar essa aeronave, mas, segundo aí, a ANAC, tinha uma pessoa a mais nessa aeronave. Então, fica aí, né, vai ter, claro, essa investigação. O mau tempo, provavelmente, também contribuiu, mas fica aí o alerta e também vai ter essa investigação para realmente saber o que causou esse acidente, Sandro. Que triste, né? Uma criança de quatro anos, é isso, né? Meu Deus, que tragédia. A gente vai continuar acompanhando. Cinco anos. É isso, cinco anos, é isso? Cinco anos. Isso. Que triste, lamentável, né? A gente pede para Deus confortar os familiares dessas vítimas deste acidente. Muito obrigado, Larissa, pelas informações.